Bom, pessoal, estamos aqui na console da AWS, tá? Tô em Norte da Virgínia, vamos lá. Security Hub, então eu vou em Serviços, Segurança e Identidade Compliance, Security Hub. Então, vamos lá, tá carregando. Lembrando, tá? Ele tem um free trial, né, de 30 dias, então, pra níveis de teste, é bom a gente tá observando isso. Então, vamos lá. Go to Security Hub. Então, tá aqui os frameworks que ele tá suportando, né, AWS Foundational Security Best Practices. Então, esse aqui tem um paper exclusivo da própria AWS, eu recomendo a gente acessar lá, futuramente, a página de segurança da AWS pra estar vendo esse paper. E o CIS, tá? Eu não vou habilitar aqui o PCI DSS, que é um framework de cartão de crédito muito legal, tá? Então, vamos lá. Enable Security Hub. Somente lembrando, tá? As integrações dele, tá? O próprio Security Hub, ele permite que a gente tenha as integrações nativas com o Guardari, o Inspector, o Mace, o IAM Access Analyzer e o Firewall Manager, tá? Então, vamos lá. Enable Security Hub. E ele vai tá aqui provisionando e tá mostrando pra gente o que ele vai tá encontrando. Geralmente, ele demora um pouco, tá? Eu vou tá reabilitando o GuardDirty e o Mace, tá? Pra gente tá vendo isso tudo centralizado aqui. Ok, ó. Sucesso Enable the Standard. Então, ok. Então, eu vou abrir aqui, ó, o console do GuardDirty e a console do Mace, ok? Pra gente tá fazendo, é... tentando popular um pouquinho mais com os exemplos que eles trazem pra gente. Então, eu vou habilitar aqui o GuardDirty, né? Vamos lá em Settings. A gente vai tá gerando aqui o Xample, né? Então, gerando alguns Findings. Vamos ver se ele já traz aqui. Ele vai... traz geralmente um monte, tá aqui, né? E o Mace é a mesma coisa, tá? Ok. Mace Findings. Tá aqui, né? Ele, inclusive, achou o que eu fiz aqui da aula de WAF, tá? Eu ainda não teletei, então, bem legal isso. É bom que a gente já vai ter alguns dados bem legais aqui no Security Hub. Vamos lá. Security Standards. Então, aqui, ó. Security Best Practices da AWS e o SIS Foundation, ó, tá? São os dois que estão habilitados. Insights. Vamos ver se ele já tem alguma coisa. Ó, ele vai ter que achar aqui um bucketzinho que eu deixei aberto. É porque ele deve tá varrendo ainda o ambiente, né? Findings. Então, ele já tá achando aqui algumas coisas, olha. Medium High, ó. Security Group que tá muito aberto, muito permissivo. Então, é bom pra gente tá averiguando tudo isso, né? Status falhou. Então, vamos lá. Integrações. Aqui, em integrações, é muito interessante que a gente tem vários serviços da AWS, né? Aplicativos que a gente pode tá fazendo e integrando, né? Então, eu posso estopar, né? Aqui do Firewall Manager, do IAM Access Analyzer, do Detective, entre outros. O que é interessante a gente tá vendo é o seguinte, tá? Enquanto ele tá consolidando. A gente tem outros, né? Third party, né? De terceiros que a gente pode tá integrando. Então, se você tem algum desses aqui, você pode tá com acesso bem centralizado no AWS Security Hub, tá? Inclusive, ó, Checkpoint Dom9, Checkpoint CloudGuard, tem muitos serviços que a gente pode tá integrando, tá? CyberArk Privileged Threat, tem Forcepoint, GuardCore, aqui, ó, Imperva, McAfee, o Mvision, o Cloud for AWS. Então, assim, tem muitos, muitos, muitas integrações. Inclusive, olha, o ITSM, então você pode tá automaticamente abrindo um ticket no CRF Sinal, tá? Bom, essa é a parte de integrações. Vamos voltar aqui e ver se ele já populou. Senão, eu vou ter que pausar o vídeo pra ver se ele já dá uma atualizada aqui no Securities Standards, ok? Ó, AWS Resource with Most Files, aqui, ó, 16 insights, né? E aqui, ó, insights, new files over the time, ou seja, o que ele já encontrou aqui pra gente, né? E a account, né? Ou seja, a minha account principal. Então, vamos clicar aqui pra ver o que ele tá trazendo aqui de insights pra gente. Então, ó, Security Hub, né? 40. Então, aqui a minha conta, o Label, né? Baixo, médio e alto e crítico, né? Então, tá aqui, ó, Route 53. Vamos ver se é o Route 53 mesmo? Não, vamos ver aqui. Vamos clicar pra ver o detalhe. No Route 53 eu não tenho nada lá. Deve ser o Bucket S3, como médio, né? E High tem aqui, né? Realmente Security Group. Então, a gente clica, é uma interface muito parecida com o AWS Guardari. Então, a gente lembra, né? Esse retângulo aqui em cima que é o mais importante, né? Security Groups tem uma filtro, né? De entrada. Então, a gente tem que ver aqui, ó, severidade, account ID, quando ele que foi criado, quando é que foi atualizado. Então, é muito importante a gente... Olha aqui, já atualizou, ó. Pelo SIS, né? 12 passaram, 12 falhado. Então, o score dele aqui foi 28. Vamos ver. É que tá, né? Evitar o uso da Route Account. Então, eu estou usando muito, né? O MFA, né? Enable todos os usuários. Então, eu não tenho isso habilitado para todos os usuários. Então, credenciais de 90 dias, né? Que é considerado stale. Então, aqui a gente tem muitas... O que chama? Muitos recursos que a gente pode estar habilitando. Inclusive, o domínio do SIS. Tá? SIS aqui, ó, 1.8. Então, a gente clica. A gente consegue ver, ó. Esse aqui foi resolvido, etc. E passou. Então, é esse o papel do Security Hub. Ele tá trazendo aqui dashboards integrados com as principais ferramentas de segurança de mercado e as ferramentas de segurança da AWS em um painel que você consegue ver, inclusive, o seu nível de maturidade com o SIS Framework, o Security Best Projects da AWS. E lembrando, né? O PCI DSS que eu não habilitei nesse momento.